Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar dando início a correção do segundo exame de suficiência de 2014. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de técnico, de contador e até mesmo no curso público onde a contabilidade seja em matéria importante. Então clique, também compartilhe os vídeos nas redes sociais, dê um joinha e vamos juntos aí agregando conhecimento no mundo contábil. Bom, hoje o assunto vai ser o segundo exame de suficiência de 2014. Vamos iniciar pela prova de bacharel em ciências contábeis. O assunto é DRE e controle de estoques. Vamos ver a questão 08. Vamos então fazê-la juntos. Mas antes de mandar aquele abraço para o Adriano Aguiar Ventura, aí você que está acompanhando os nossos vídeos aqui no canal, muito obrigado mesmo, Adriano. Continue acompanhando e espero que você e todo mundo que está acompanhando tenha se dado bem na prova. Também queria agradecer aí a Denise Amorim, que mandou a foto aí da questão 08 para mim, uma vez que a prova ainda não está disponível em PDF, muito menos o gabarito dela no site do CFC. Então vamos aqui com essa foto aqui e vamos juntos resolver, vamos ver se você acertou e vamos ver quem que acertou também. Bom, uma sociedade empresária realizou as seguintes transações no mês de dezembro. Aí ele tem aqui as transações, né? Vendas de mercadoria à vista, entregues em dezembro de 2013, no valor de R$ 80 mil. Vendas de mercadoria a prazo entregue em dezembro de 2013, no valor de R$ 30 mil. Vendas de mercadoria à vista serem compradas e entregues em janeiro de 2014, no valor de R$ 10 mil. Considerem alíquota 10% para o cálculo dos tributos incidentes sobre a venda. E a empresa apresentou os seguintes dados do estoque de mercadorias para revenda. Tem o estoque inicial de mercadorias em 30 de 11 de 2013, no valor de R$ 10 mil. O custo de aquisição das compras de mercadorias do mês de dezembro de 2013, no valor de R$ 60 mil. E o estoque final de mercadorias em 31 de 12 de 2013, no valor de R$ 20 mil. Com base nos dados apresentados, o lucro bruto apurado em dezembro de 2013, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, é D. Aqui a Edenise marcou a letra C e, já adiantando, ela acertou. Mas vamos ver por que a letra C de contabilidade. Bom, galera, para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado. E do lado direito, a resolução do exercício. Qual que é o primeiro passo para estar resolvendo esse tipo de questão? A gente tem que estar sabendo que a gente vai ter que estar elaborando uma DRE pequenininha, até o lucro bruto. Uma DRE sintética. E toda DRE vai começar com as suas receitas de vendas. A gente vê que a gente está aqui no exercício, estamos no mês de dezembro de 2013. E ele pergunta para a gente justamente o lucro bruto apurado em dezembro de 2013. Sendo assim, você vai tentar utilizando aqui a primeira venda de mercadorias à vista, entregue em dezembro de 2013, no valor de R$80 mil. A segunda venda de mercadorias a prazo, entregues em dezembro de 2013, no valor de R$30 mil. E você vai estar descartando aquela terceira venda, essa venda de mercadorias à vista, a serem compradas e entregues em janeiro de 2014. Porque seguindo o princípio da competência, ele quer saber apenas até o mês de dezembro de 2013. E aqui ele já está falando lá do ano de 2014, é uma venda que nem aconteceu, ainda não existe. Então, esse aqui é um item a mais que você dispensa, esse valor de R$10 mil. Então, você vai apenas copiar as duas primeiras vendas, uma de R$80 mil e a outra de R$30 mil. Depois disso, ele fala que você tem que considerar a alíquota de 10% para o cálculo dos tributos incidentes sobre a venda. Se você vendeu R$80 mil, R$110 mil, então como que vai ficar aqui o cálculo do seu imposto incidente sobre a venda? Vai ser R$110 mil vezes 10%. Então, o imposto que vai incidir sobre a venda, que vai diminuir ali as suas receitas, vai ser no valor de R$11 mil. Por isso que eu marquei aqui em vermelho. É um cálculo bem simples, basta pegar R$110 mil, que é o total de vendas, e multiplicar por 10%. Você vai encontrar o valor dos seus impostos, dos seus tributos. Então, R$11 mil vai diminuir. E por último, a gente tem que estar encontrando o nosso CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Como que a gente faz para estar encontrando o CMV? Tem que estar seguindo essa fórmula aqui do lado. CMV é igual a estoque inicial de mercadorias, mais compras, menos o estoque final. Qual que era o nosso estoque inicial de mercadorias? O estoque inicial de mercadorias, o exercício fala que era de R$10 mil. Então, você copia ali o estoque inicial de mercadorias, depois você vai colocar mais as compras. E ele fala aqui no exercício que o custo de aquisição das compras de mercadorias era de R$60 mil. Então, mais compras e menos o estoque final, que o exercício nos fala que é R$20 mil. Sendo assim, o nosso CMV vai ser no valor ali de R$50 mil. Porque vai ser R$10 mil, estoque inicial, mais R$60 mil das compras e menos R$20 mil do estoque final, vai dar ali R$50 mil. E o nosso lucro bruto é justamente isso. É a receita de vendas, menos os impostos e dentes sobre a vendas e menos o CMV. Que vai ser o que? Vai ser R$80 mil da primeira venda, mais R$30 mil da segunda venda, de mercadoria a prazo, menos R$11 mil dos impostos e menos R$50 mil do CMV. Chegando então no lucro bruto de R$49 mil. Portanto, é gabarito letra C de contabilidade, C de Corinthians. Então é isso, muito obrigado a quem acompanhou o vídeo. Eu vou estar falando que nos próximos vídeos a gente vai estar abordando bastante questões do exame de insuficiência 2014, o segundo que teve. E aos poucos a gente vai elaborando. Por enquanto a gente vai fazendo aqui desse jeito para estar adiantando. A gente vai usar a foto aí da Idenizia Morim, que está ajudando bastante o canal. E a gente vai fazendo as correções aí pouco a pouco. Em breve eu já acredito que saiu o gabarito oficial. Já tem alguns gabaritos extra-oficiais rodando aí na internet, não são muito confiáveis. Mas no caso você dá uma olhadinha, né? Geralmente o pessoal acerta bastante também. O pessoal aí, professor de contabilidade, está de parabéns aí pelo Brasil. E vamos aí galera, continuar estudando aí, né? Porque esse é o caminho mesmo. E eu vou falar um pouco aí agora sobre o curso de contabilidade, apostilas em PDF, que o Contabilidade TV preparou para você se dar bem no exame de insuficiência em concurso público. Tem o curso de contabilidade, o curso de contabilidade e cursos, e o curso de auditoria. O valor é um valor bem barato, tem um valor simbólico para ajudar o canal e também para ficar acessível para você. Se você quiser o pacote 1, você vai comprar por R$20, que é somente apostilas de contabilidade. O pacote 2, somente apostilas de auditoria, sai por R$20 também. O pacote 3, somente apostilas de custos, também sai por R$20. E o pacote 4, que é todas as apostilas, sai por R$50. Como você vai comprar? Você vai mandar um e-mail para o contabilidadetv.com e vai solicitar o seu pacote. Em seguida você receberá as instruções para fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito online. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário do vídeo, aí no canal. Curta a nossa página no Facebook, clique aqui nesse link para estar inscrevendo-se no nosso canal. Dê joinha. Se não gostou também, deixe uma boa crítica que a gente vai estar melhorando. E é isso. Até o próximo vídeo. Deus abençoe aí. E vamos juntos aí na torcida para todo mundo passar no segundo exame de suficiência de 2014. Aquele abraço. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.